Entre os dias 25 e 27 de setembro, o Instituto de Psicologia realizou o seminário Um Currículo, Muitos Corpos. O objetivo do seminário é sensibilizar a comunidade acadêmica para temas como direitos humanos, educação ambiental, relações étnico-raciais e a inclusão de pessoas com deficiência. Os resultados das discussões ocorridas aqui servirão como base para a atualização do Currículo da Psicologia. A ideia desse seminário da Comissão de Graduação é exatamente introduzir uma crítica à formação que vinha sendo feita, sobretudo no que tange outras formas de pensar, que são características desses grupos e que não estavam contempladas numa formação que tem uma marca eurocêntrica, que tem a ver com a nossa colonização e que de certa forma, não, não é de certa forma, desconsiderou essa parte da população que historicamente tem sido oprimida no país. Nesse ano de 2017, nós estamos fazendo dois movimentos. Um, sistematizar as avaliações já existentes a respeito do currículo e organizar então essas informações para a gente poder ter esses dados de orientação na atualização curricular. E de outro, ações reflexivas e de formação como essa que nós estamos fazendo nessa semana. Então, nós imaginamos que esses dois movimentos, eles vão subsidiar para que a gente possa fazer uma reflexão de como executar essas atualizações, quais as alterações necessárias, que disciplinas incluir, quais as possibilidades de ações transversais, de extensão e pesquisa junto ao ensino. Esse seminário, ele vem cumprir uma lacuna bem importante, assim, para a nossa discussão enquanto currículo, né, sobretudo o currículo da psicologia, que é quem está propondo essa ação, no sentido de dar mais visibilidade, né, de trazer à tona essas questões relacionadas e aí não só a inclusão, como é o meu caso, mas questões de gênero, questões de demandas, né, do movimento estudantil. O desafio é uma construção de uma formação e de uma prática educativa coletiva, né, porque é essa intersecção coletiva que vai realmente constituir uma atualização nessa polifonia, né, de vozes que a gente tem na universidade e no Brasil. Eu acho que a psicologia, ela, por muito tempo, assim, historicamente, fala em conceito de humano, assim, né, de ser humano como uma coisa em que poderia, idealmente, incluir todo mundo, assim, né, e a gente sabe que no mundo que a gente vive as pessoas têm muitas diferenças, então todas essas questões eu acho que a gente tem muito a aprender ainda porque a gente debate pouco, assim, né, a gente parte ainda de uma certa, uma ideia de universalismo, assim, né, que não debate as diferenças, assim, né, seja da ordem que elas forem. Hoje em dia, essa sociedade, a gente tem visto uma série de eventos que têm mostrado um recuo, uma reação conservadora que deriva dessa história, nossa história altamente injusta estruturalmente, né, que teve presente com proibições de peças teatrais, com a decisão do juiz ex, por exemplo, que abre uma brecha para autorizar terapias de reconversão da orientação sexual que são inócuas, que não são inócuas, na realidade, elas são danosas, né, e não tem efeito, isso está provado cientificamente, quer dizer, e também aqui, mais localmente, a questão da impossibilidade de fechar uma exposição de arte. E as políticas afirmativas, elas derivam de uma constatação que vem lá da Constituição de 88 e da nossa redemocratização que diz que a nossa sociedade é injusta. Então, por isso que a gente cria essa coalizão, ou seja, que as pessoas estejam unidas, entendendo o contexto político atual e pensando, né, como que se pode formar as pessoas de forma diferente. Que políticas que se tem para que um estudante da psicologia sinta-se habilitado a atender em seu consultório, por exemplo, uma pessoa surda, ou a entender e interpretar as angústias de uma pessoa cega ou de um cadeirante. Isso é muito pouco discutido, ou quase nunca discutido, dentro dos espaços acadêmicos da psicologia e acho que isso é uma coisa que nós devemos atentar para a mudança, para a reflexão.